Falamos mais uma vez direto da Praia dos Milionários, Zona Sul de Ilhéus. Continua o projeto verão da TV Cabralha Record News neste domingo. E quem está se apresentando no palco agora é o grupo de dança Remelecho. E eles estão cantando agora, dançando, uma música que é o sucesso mundial, a Ganga Style. E tem muita gente, é claro, dançando aqui debaixo, só nesse ritmo. Tem uma turma aqui que é do Mato Grosso, não é isso? Bandeirantes Mato Grosso do Sul. Estão achando dessa alegria aqui de Ilhéus? Muito bom, conta de antes, aqui é bom demais. É a primeira vez que vocês vêm? Não, é a terceira vez. Então gostaram mesmo. Demais a conta. E o projeto, esse projeto aqui na beira da praia, dançando, como é que está? Muito bom, uma bela iniciativa, muito bom mesmo. Tá certo, obrigada, viu? Boas férias e descanso para vocês. Valeu. Vamos acompanhar mais um pouquinho do grupo de dança Remelecho. É isso aí, é o projeto verão da TV Cabralha Record News. Curta essa estação. Tchau, tchau.